Eu sou MC Mundino, mando lá no facinho, e se eu não era aqui, comendo batadinha, e a roda vem com as rodas, e uma roda, e a roda aqui é tabra. Estouro, vamos tirar um braço de ferro. Tá filmando? Ai! Tu te costumava tudo, hein, Dili? Não, não, não.